Um dia após o feriado ao Dia Internacional do Trabalho, a Câmara de Jacareí realizou sessão solene em homenagem ao trabalhador. O trabalhador é o cidadão que merece todo o nosso respeito, a nossa reverência, porque são os trabalhadores e as trabalhadoras que constroem a sociedade, que contribui, que educa, então é relevante essa homenagem, esse projeto, que homenagia na forma dos trabalhadores, trazendo os sindicalistas e os cipeiros. Durante a solenidade, 13 trabalhadores de diversos setores, indicados pelos vereadores, receberam o diploma de mérito. O funcionário público, Alexandre, foi o escolhido, através de sorteio, para usar a tribuna e falar em nome dos trabalhadores. Eu, na verdade, me sinto muito honrado por fazer parte desse momento na Câmara Municipal, em que eu recebo essa homenagem em nome dos trabalhadores, especialmente em nome dos funcionários públicos, categoria da qual eu faço parte há 20 anos, como funcionário público municipal, efetivo, e muito mais honrado ainda, porque a vereadora, a nobre vereadora Sônia da Patas da Amizade, me fez esse convite, sendo ela da categoria dos professores, uma categoria de trabalhadores que tem lutado muito nesse país para ter um reconhecimento merecido pela profissão que eles exercem na área da educação. Em seu discurso, Alexandre pediu a união dos trabalhadores na luta por seus direitos. O trabalhador brasileiro tem que se unir nas suas categorias, defender o que já foi conquistado, com um trabalho árduo, duro, dos que vieram antes de nós, seja no movimento social, no movimento sindical, para que não se percam mais direitos. Vereadores e um representante do Poder Executivo marcaram presença. O vereador Paulinho dos Condutores foi o escolhido para falar em nome de seus pares. A classe trabalhadora, a gente vive num momento muito difícil aí, né, fazendo todas as lutas, e eu acho que hoje é homenagem a esses trabalhadores, lutadores, que defendem os direitos dos trabalhadores, isso é muito importante para nós. Então eu me sinto honrado em hoje estar aqui homenageando vários sindicalistas que fazem a luta nessa região, cipeiro, ativista de base, eu acho que isso que é importante, né, de fazer essa homenagem àqueles que sempre lutaram e que vão lutar muito ainda contra essa reforma da Previdência e contra a retirada dos trabalhadores. Então hoje, aqui para nós, é um dia muito importante estar aqui representando todos os vereadores e todos os trabalhadores. O dia do trabalhador é muito importante e essa sessão, ela vem a reforçar isso aí. Eu acho que é um momento de reflexão para a gente ver a relação do trabalho, capital, ver o equilíbrio disso aí. Eu acho que é um momento de reflexão e o trabalhador, né, como um todo, é muito importante para todo o sistema. Enfim, é uma data muito especial. O Dia do Trabalhador tornou-se oficial no Brasil em 1924. Em 1998, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou o decreto legislativo que instituiu a sessão solene para destacar e homenagear os trabalhadores da cidade. Obrigado. Obrigado.